Música 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 Você apoiou no coqueiro, né? Se fosse eu fosse em cima do omo Não, aí eu posso pular Ah, mas é estratégia Não pode Não pode pular no omo Música 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 Bom, como está muito fácil, eu criei uma regra nova Quem conseguir ir mais alto, leva o ovo Mano, eu vou garantir o meu aqui, né? Ai, perdi, mano Música 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 Agora é a vez do papo, mais alto de todos Música Música Rapaziada, como deu um empate, o ovo é nosso Música Música